Na sexta-feira, foi uma exceção. Hoje foi uma maravilha, foi chegar ali, estava na fila um bocadinho, não é? Estavam as duas senhores na secretaria. Ora, foi um instante, marcaram as consultas e acho que hoje não vai haver falta de consultas para ninguém. Quem cá estiver, quem vier aqui hoje, tem todas as consultas. E porquê que hoje é um dia diferente? Porque vocês estão cá. A falta de médicos no centro de saúde é uma das razões para as longas esperas noturnas dos utentes, mas não só. Porque a secretaria muitas vezes também não funciona como deveria funcionar. E as pessoas, desesperadamente, para conseguirem consultas, muitas vezes vão a situações menos lícitas para essas marcações. Falam cá fora e depois eu marco e depois eu mando vir aqui alguém e marcam. E muitas vezes, pelo que eu ouço e pelo que eu vejo, têm que pagar alguém para que sejam realizadas essas marcações de consultas.